Vem conversar comigo aqui, ó, vem cá, bebê Vem cá, vem cá Sai da palha de falar se conversar O palhaço quer brincar, vem cá Vem, bebê Vem brincar Fátima, Fátima, você gosta aí a sua sobrinha? Mato, vem cá brincar Ó, o tempo tá passando, ó, ó, o gerador estourando Vem brincar com o tio Killer Isso, mas vem brincar fora dessa palha de mar Vou embora Vai, tchau Eu só saio daqui quando eu levar um comigo Vou sumar Vai pro cachorro comigo Meu Deus, o boneco enganchou Vai morrer Vai morrer mesmo, vai agora Vai pro céu Vai fazer companhia pro tio palhaço Isso Isso Vai pro céu Vai pro céu